E aí, mano, você tem vontade de fazer algum feat, alguma coisa assim, sei lá, no futuro? O que você tem vontade na sua carreira? Cara, tenho mesmo, tenho com o Post, mano. Ele vai vir aqui em setembro, né? E você, Isa? Pô, ele me mandou um beat que ele fez, mano, de funk, tu acredita? Uma vez na chamada de vídeo, ele, aê, vou fazer uma contigo, tipo, falando em inglês, Aí, mano, a gente soltou o beat lá pro feio. Foda? É isso aí, mano, pô, o Post, né? Vou deixar mais... Congratulation. É isso aí, mano, é foda. Imagina ele, bagulho cagado, ele. Da hora, vou pular nessa, jump the music. Mano, é uma energia muito doida, os caras têm uma força muito grande, os caras te ligam assim, parece que tu pode estar dormindo. Irmão. Mas então vai rolar um feat com ele? Mano, ele me mandou esse beat, foi o que? Na época lá, mano, a gente tava, tipo, depois dessa parada, tipo, foi foda, foi bom pra caralho. A gente ficou meio que na coletividade, tipo, o Dreadlund, que é o agente dele, e ele, tipo, ele ligava de vez em quando, tipo, do nada. Aí, depois, acabou o contato, mas ele, tipo assim, eu tenho contato com o Dreadlund. Quando ele vinha pra cá, setembro, eu acho que, tipo assim, vai estar estourada as músicas aqui, ele vai escutar, ele vai lembrar. Aí, é o momento. O cara, ele vai olhar e vai falar assim, vem. Aquele filho da puta. Ele não para de fazer sexo, caralho. Ele vai achar que você é o presidente do Brasil, mano. Ele vai achar que você é o presidente do Brasil, mano. Ele vai falar, mano, de novo esse cara aí, mano. Só ele. Isso aqui é o monopólio, eu acho que... Ele vai achar que ele é o dono do Brasil. Mas você tem outros feats que você tem vontade de fazer? Cara, mano. Não sei, mano. Alguém das antigas. Não, tem vários brasileiros, tá ligado? Das antigas. Não, vou fazer com a IA agora, mano. Aquela, aquela... Vou pegar o Tim Maia, mano. Na IA, tá ligado. Da hora. Pô, eu acho foda, mano. Quem mais você tem vontade, assim? Tipo... Pô, eu tô fazendo uns maneiros, tipo, tem um caneta pra sair, mais um. Porra. Tem um com a Sonza, Luísa. Ué, esse que você falou aí, é uma música que vai sair mesmo? De inteligência artificial? É isso que você tá falando? Eu vou fazer, mano. Tô querendo saber como é que faz essa parada, mano. Qual aplicativo que é. Vou meter minha voz ali e vou meter o Tim Maia. Vai ser da hora. Da hora. Pô, então vai vir música Luísa com a Anitta. Não, mas certo disso aí, tipo... Anitta, Luísa, tem a com o Bial do Furducinho e do Rony. Nada a ver, só o pessoal fraco, né? Tem um remix aí foda também, mano. Que é de Kant da Toma Toma, que vai ser com... Como é que vai virar aquele cara que lançou com o Borel? Ele é gigante. Maluma. Maluma. Vai ter o remix? Vai ser foda, vai ter o remix. Já tá gravado. Ficou foda? O Dennis não quer me mostrar, cara. Ele tá com medo de eu vazar no meu SoundCloud. Ah, então essa fama de vazar é... Mas calma aí, seja sincero. Pra mim aqui, não tem ninguém vendo. Você é vazar? Não, não. Não pode, né? O bagulho é foda. Perder dinheiro é foda. Mas essa música aí, tipo... Quando tu lança a música... Essa música foi lançada pela Sony. Quando lança pela Sony, é num... Tu coloca o SoundCloud e já, tipo assim, de cruz na hora. A gente tem um algoritmo que pica na Sony. Ah, então não adianta nem subir. Mas eu não posso postar minha própria música no SoundCloud. Não, e o da hora é o Dennis, seu parceiro, não mostrar uma música que é dele. É, não. Não. Papacito. Obrigado.